O Cresce tem convênio com a Universidade Santa Cecília, Unisanta. Veja as condições. Aos inscritos e dependentes, há desconto de 10% na mensalidade. Confira mais informações em crescesp.gov.br barra corretor barra convênios na categoria Educação na Cidade de Santos. Saiba mais em unisanta.br. Lembramos que os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho. Verifique no site a vigência do convênio.